olá pessoal também de novo para mais um vídeo temos aqui nesse arrozinho cheio de pedra o outro aqui É um maior zoom Vou botar no bolso, estamos espalhando por tudo e aí se não se contenta de ficar com uma só a gente quer pegar todas pedras de uma vez não dá para deixar uma para outra de muita pedra legal Vou botar no bolso Mais uma aqui Outra bem branquinha Olha isso aqui que legal Olha essa pedra aqui É cheio de cristal dentro Bom pessoal vou ficando por aqui nesse vídeo daqui a pouco a gente volta de novo aqui para esse arrozinho Então tá Tem bastante pedrinha dentro aí Muita pedra A gente está até um pouco emocionado porque a gente deu uma parada aqui na estrada Ia passando por ali ver o arroz e eu digo vou chegar ali E é impressionante o que tem de pedra nesse arroz E todos os tipos de pedra Tá bom Daqui a pouco a gente volta pessoal Um abraço Fique com Deus Tchau